O Atlético pressiona a sonda, o Atlético vem o escanteio, vem a cobrança, apareceu, chutando ali, marcou o Rubem, bola desviada no zagueiro, sobrou pra Cittadini, na direita pro Kelvin, escapou, ali de fundo vai cruzar de novo, meteu pro meio pra evitar o gol do Atlético. GOOOOOOOL! Léo Pereira tá lá, tá lá, tá lá! GOOOOOOOL! Do Furacão na Série A do Campeonato Brasileiro, Léo Pereira dentro da área, pegou a sobra e cutucou o livro pro gol, com dois minutos e meio de partida, depois de pressionar desde o primeiro instante do segundo tempo, o Furacão derruba a meta do Goiás, pra empatar, consegue o Léo Pereira, bola metida na direita, houve um desvio, tem jogador do Goiás caído, mas foi um chute cruzado forte, o goleiro defendeu, Bola ficou na pequenalha, perevecando, Léo Pereira livre só, livre, sozinho, cutucou e empatou e comemorou com sua gente Porque sabe que é de gols que a galera gosta e o Atlético faz o primeiro empatrando a partida na arena O Goiás tinha um, agora o Atlético também tem um único